Hoje é segunda-feira, vem começar a semana bem aqui na Alemanha Norte, que fica na Avenida Miguel Rosa com a Pires de Castro, porque aqui ofertas e preços especiais, parcelas que cabem no seu bolso, não faltam. E o Marcelo Leite tá aqui, o gerente, pra negociar com você, não é Marcelo? É isso aí. O cliente nosso aqui da Alemanha Norte vem pra cá pra sentar comigo, pra gente negociar essa melhor condição pra você sair de carro novo, pra essa Semana Santa que tá se aproximando, não é? Você quem escolhe. E olha só, vamos falar de oferta, vamos falar de Gol, não é Marcelo? Com certeza. Novo Gol, líder de mercado, campeão de vendas, certo? Novo Gol, com a indireção, airbag ABS, um carro completo, né? Que tá aí nessa promoção super especial pra você poder viajar agora na Semana Santa com esse carro. Também pra você que quer viajar na Semana Santa de carro sedã, tem também, né, a opção? Com certeza. Voyage com promoção super especial, um porta-mala que vai caber aí toda a sua bagagem pra esse grande feriado que vem aí pela frente. Porta-mala lindo, maravilhoso, né? O Voyage também em condições super especiais. Vem pra cá pra gente sentar e negociar junto pra chegar na melhor parcela. E você que quer fazer uma aventura aí na Semana Santa, pegar a estrada, também aqui tem lançamento de um carro que tá muito legal, bem esportivo, é o Fox? Fox, Pepe, show, show, muito fantástico esse carro, super esportivo, com acabamento personalizado, banco de couro, motorização 1.6, roda de liga leve, um carro super completo, né? Com certeza vai ser líder de vendas no nosso mercado. Lindo esse carro, você tá acompanhando agora as imagens desse carro que é lançamento da Volkswagen. E o Marcelo tá aqui pra apresentar esse e outros carros que só vindo aqui pra você fazer a negociação certa, você que escolhe, não é isso, Marcelo? Com certeza. Vem pra cá. Na Alemanha, Miguel Rosa, você não sai sem seu carro novo. Nós estamos te esperando. Vem pra cá comprar o seu carro zero pra Semana Santa.